Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo no oficial e eu fui! Paraíso astral, peixes! Qual é a data e as principais características do paraíso astral do signo de peixes? O paraíso astral peixes é a época do ano quando as energias são mais elevadas e desenvolvemos lados positivos. Estão mais perto de tudo e de todos. O paraíso astral peixes é o paraíso astral que ocorre na quinta casa após o nosso aniversário. Nesta fase, a vital está conectada às melhores energias do universo, porque o nosso campo de energia astral está totalmente aberto para recebê-los. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon. Vou falar agora para você qual é a data e as principais características para você. O paraíso astral de peixes. Tudo o que você precisa saber agora. Entre 21 de junho e 21 de julho, temos o paraíso astral peixes. A sua forma amorosa e acentuada. E tende a dar mais atenção à família e amigos. Nesse período, o coração de peixes é calmo, carinhoso e tem mais emoção vindo à tona. É o momento perfeito para fortalecer os laços e as relações. Em câncer encontra a parceria perfeita neste ciclo. Portanto, pisciano, não deixe que um adorável canceriano fuja durante esse período. No paraíso astral de peixes estará mais ligado à família e aspecto emocional mais íntimo ligado às questões domésticas, especialmente no relacionamento com o pai. Atenção! Eles terão sentimentos mais notáveis nessa fase, as circunstâncias que influenciam a infância e a juventude. Em suma, a função emocional mais profunda da pessoa. Os aspectos positivos do paraíso astral peixes. Instinto materno, patriotismo, acessibilidade, intuição, abertura, compaixão, emoção ou patrimônio e proteção. O melhor do paraíso astral de peixes. Vou falar agora para você. O paraíso astral de peixes. A forma de Netuno, seu preto regente, dará vontade de prestar serviço, mas também a influência do Sol com a sua força. E da Lua, com seu misticismo, irá equipá-lo com grande bondade, espiritualidade e sensibilidade. Pisciano! Os piscianos são mais românticos e idealistas nessa época. Eles sentem compaixão pelas pessoas infelizes. Eles estão sempre dispostos a se sacrificar pelos outros. Sua realização objetiva na vida levará a viver um plano mais espiritual do que material. A sua intuição vai piorar, o que irá torná-los mais suaves e compreensíveis com outras pessoas. Você pode ser criativo de muitas maneiras. Seu instinto pisciano será inclinado a agir fora do foco de atenção, enquanto o Sol vai querer que esteja à frente de todos. Se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal. Que seu dia seja abençoado, gratidão. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, sua vida amorosa e sua vida familiar. Que tudo de bom te aconteça. Que você tenha um dia abençoado e muito, muito produtivo. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o 9. Siga o 9 no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui!